Book 2 19 Na cozinha Tens uma cozinha nova? Onde é que queres cozinhar hoje? Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? Cozinhas num fogão elétrico ou num fogão a gás? Vou cortar as cebolas? Vou cortar as cebolas? Vou descascar as batatas? Vou lavar a alface? Onde é que estão os copos? Onde é que está a louça? Onde é que estão os talheres? Tens um abre-latas? Tens um abre-latas Tens um abridor de garrafas Tens um saca-rolhas Tens um saca-rolhas Cozinhas a sopa nesta panela Cozinhas a sopa nesta panela Fritas o peixe nesta frigideira Fritas o peixe nesta frigideira Grelhas os legumes neste grelhador Grelhas os legumes neste grelhador Eu ponho a mesa Eu ponho a mesa Aqui estão as facas, os garfos e as colheres Aqui estão as facas, os garfos e as colheres Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos Aqui estão os copos, os pratos e os guardanapos